Então, certamente fazem parte delas os hinos tradicionais, né? Hinos como Alva Mais Que a Neve, como Sossegai, fazem parte das nossas vivências. Eu que fui criado praticamente dentro da igreja, esses hinos ecoam muito forte e trazem uma mensagem muito forte ao nosso coração. Meu irmão sempre diz que são os hinos que ele mais gosta, são os mais bonitos. Então, eu escolhi dois deles para a gente fazer aqui. O primeiro é Tocôme. Você vai conhecer a letra e você pode cantar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós nunca perdemos o alto. Não! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Até sentir a mão de Cristo Não tem mais um mês que eu sei Tomou-me, Jesus, doutor Te vai tecer o meu coração O Senhor, Jesus, me procurou Me olhe na escuridão Desde que aceitei a Cristo E senti seu derrubar Eu tenho achado paz e vida Eu sempre cantarei o seu amor Tomou-me, Jesus, tocou-me Te faz encher meu coração Quando o Senhor, Jesus, me tocou Te faz encher meu coração Te faz encher meu coração Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Aleluia, Jesus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Jesus, tocou-me Te faz encher meu coração E quando o Senhor, Jesus, me tocou Te faz encher meu coração Amém Amém